A VOR começou com Paulo Polesel, de uma insatisfação muito grande e realmente estava muito insatisfeito do jeito que eu estava conduzindo a obra, do jeito que eu estava tendo o retorno dos clientes e a metodologia, que é uma metodologia que todos usam, havia um descontentamento muito grande da minha parte e esse descontentamento, acho que criou esse pensamento novo, de poder criar algo novo e mudar o jeito de construir. Eu vim da área de tecnologia, ele já tinha ouvido falar, onde tudo começou foi a questão de como entregar mais para o cliente desde a fase de planejamento, antes mesmo do primeiro tijolo ter sido concretado na obra. Então o sonho que começou na cabeça do Paulo vai ser transferido, está sendo transferido, para os nossos clientes realizarem os seus sonhos. A construção eu nunca tinha visto algo do tipo, aqui na VOR realmente é algo inovador. Essa estrutura é uma diferença gritante, vamos dizer assim, ela é essencial para que o meu serviço possa ser executado de uma forma com excelência. A arquitetura está completamente relacionada a essa parte do design, porque muito do arquiteto vem do jeito que ele apresenta o seu projeto, do jeito que ele atinge o seu cliente. A humanização de planta é um dos processos que a gente faz aqui, que é um jeito de aproximar o cliente da experiência que ele vai ter aqui dentro, assim como o entendimento que ele vai ter do que vai ser a casa dele. Quando a gente apresenta o projeto para o cliente, ele não acredita que ele está conseguindo visualizar a casa dele e vivenciar a casa antes de estar pronta. Ele consegue fazer essa escolha com um leque de produtos que a gente disponibiliza. Olha, hoje o que mais me encanta na VOR é a habilidade da gente poder prever os problemas que vão acontecer no canteiro de obras antes que eles ocorram. Eu construí com a VOR e eu construo mais quantas vezes forem necessários, porque eu não tive dor de cabeça. Tudo o que foi planejado foi executado dentro do preço e do prazo acordado. Quando eu entro no escritório e vejo tudo o que tem acontecido, a equipe e as pessoas que tem passado na minha vida e aqui pelo escritório da VOR, eu ainda duvido que é verdade muitas vezes, mas continuo acordando cedo, trabalhando duro, está só começando.